Olá turminha, tudo bom com vocês? Vamos para a nossa aula de matemática e vamos falar hoje novamente sobre os polígonos. Nós sabemos que esse grupo de polígonos aqui, ele é um grupinho especial. Por que, professor? Porque esse grupo de polígonos, ele possui formas e tamanhos um pouco diferentes. Vocês podem observar, por exemplo, o equilátero, ele apresenta o que? Lados iguais, tá certo? Por que lados iguais? Porque eles apresentam a mesma medida, medida, certo? Eu tenho 3 centímetros desse lado, eu tenho 3 centímetros desse lado e tenho 3 centímetros desse lado. Então, por isso, que ele é chamado de equilátero. Por que? Ele possui a mesma medida. Se a gente for somar, dá igual a quanto? Vamos ver, ó. 3 mais 3, mais 3, mais 3. Juntando, dá quanto? 3 mais 3, 6. 6 mais 3, 9. Então, ele no todo vai ter o quê? 9 centímetros. Por quê? Eu vou somar todos os lados e a soma vai dar igual a 9. Entenderam? Todo equilátero, ele possui lados iguais, certo? Então, ele possui 3 centímetros, 4 centímetros, 5 centímetros, depende do tamanho que você fizer ele. Mas todos os lados dele vão ser iguais, ok? Vamos para o outro, para o escaleno. Quantos seus lados têm medidas diferentes? É totalmente diferente do equilátero. O equilátero tem as medidas iguais. E o escaleno tem o quê? Medidas diferentes. Por exemplo, aqui tem 3 centímetros, aqui tem 5 e aqui tem 4 lados totalmente com a medida diferente, tá certo? Já o isósceles, ele tem o quê? Ele tem dois lados, medidas iguais e uma diferente. Ele apresenta dois lados com a mesma medida. Aqui tem 4 centímetros e aqui tem 4 centímetros, certo? Mas aqui já é diferente. Aqui já tem 3 centímetros. Observe que ele é diferente. Tem dois lados com a mesma medida e um lado com a medida diferente. Já os quadriláteros, né? Já é um pouquinho mais diferente. O que é que vai acontecer? O quadrado. O quadrado, ele possui o quê? Possui o quê? Quatro lados iguais. Observe, ó. Um, dois, três, quatro. E todos esses lados aqui, ó, vão apresentar um ângulo reto. Vai ter um ângulo reto aqui. Vai ter um ângulo reto aqui. Vai ter um ângulo reto aqui. E vai ter um ângulo reto aqui. Então, esse quadrado aqui, ele possui o quê? Possui quatro lados e quatro ângulos retos. Retos. Observe que ângulos é quanto o quê? As duas linhas se encontram. O encontro das linhas. Tá vendo? O trapézio possui apenas dois lados opostos. Tá vendo, ó? Com ângulos diferentes. Esse ângulo aqui, ele é diferente desse. Tá vendo, ó? Esse aqui já é um ângulo maior. Olha como é diferente. Ele apresenta o quê? Possui dois lados opostos e ângulos diferentes. Tá certo? O lozão, que é aquele baluzinho. O que é que vai aparecer? Possui lados com medidas iguais. Essa medida aqui é igual. Essa é igual. Essa é igual. Essa é igual. E essa é igual. Certo? Mas ângulos diferentes. Observe que esse ângulo aqui, ó, vai ficar um pouquinho menor. Tá vendo? Ele apresenta ângulos diferentes. Tá certo? Já o paralelograma possui os lados opostos. Tá vendo, ó? Lados opostos. E paralelos. Certo? Dificilmente é esse encontro. Tá vendo? Então, eles andam paralelamente. E o retângulo possui o quê? Vamos dizer quantos lados? Um, dois, três, quatro. Quatro lados e quatro ângulos retos também. Tá certo? Ele é igual ao quadrado. Certo? Só que ele forma maior. Tá vendo como esse assunto é fácil, gente? É só a gente usar um pouquinho assim, pegar a régua pra medir, que a gente vai saber diferenciar. Cada um desses. Vamos dizer, o triângulo aqui lá, cara, tem lados iguais, né? Todos os lados dele são iguais. Já o escaleno tem o quê? Lados diferentes. O isósceles tem dois lados iguais e um diferente. O quadrado possui quatro lados iguais e quatro ângulos retos. O trapézio possui apenas dois lados opostos, certo? E paralelos. O lozão possui lados com medidas iguais, mas ângulos diferentes. Eles vão apresentar um ângulo totalmente diferente. O recâmbulo possui quatro lados e quatro ângulos retos. E o paralelograma possui os lados opostos e paralelos. Tá certo, gente? Então, essa é a nossa aula. Um beijo e até a próxima.